Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja sempre com todos vocês. Hoje, é quarta-feira, 22 de maio, a igreja celebra a memória de Santa Rita de Cássia e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 ao 40. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, escutamos uma recliminação ao apóstolo João, que vê outras pessoas fazendo o bem em nome de Cristo sem formar parte do grupo dos seguidores de Jesus. Por isso, ele as quer proibir. Jesus nos dá a visão adequada que devemos ter diante dessas pessoas, acolhê-las e aumentar essa visão com humildade e respeito a nós mesmos, compartilhando sempre o mesmo nexo de comunhão, uma mesma fé, uma mesma orientação, ou seja, caminhar juntos à perfeição do amor, a Deus e ao próximo. Este modo de viver nossa vocação de igreja nos convida a revisar com paz e seriedade a coerência com que vivemos esta abertura a Jesus Cristo. É certo, porém, que a garantia de unidade é uma só fé. Por isso, devemos sempre estar atentos para que ninguém se afaste da verdade. Se Cristo não deixou passar nenhuma oportunidade para que possamos viver o amor com os demais, tampouco deixemos nós passar a ocasião de aceitar ao que é diferente a nós, no modo de viver a sua vocação e formar e fazer a igreja, porque quem não é contra nós está a nosso favor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique os nossos fiéis e os disponha a todo o progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã com mais um Palavra da Salvação. Amém.